A sessão ordinária desta quinta-feira, 1º de junho, foi suspensa durante 10 minutos para a manifestação do defensor público e presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado, João Jófili Coutinho. A suspensão atendeu ao requerimento da deputada estadual do PT, Luciane Carminati, sobre os 10 anos da criação da Defensoria Pública em Santa Catarina. Para quem tem um escritório jurídico contratado, para quem tem o seu advogado, talvez não entenda a importância da Defensoria Pública, mas para o cidadão que todo final de mês conta o seu salário, que tem um conflito familiar para resolver, que tem um conflito de vizinhança, que tem um medicamento que não chega, que tem a ausência do direito a creche, que tem problema de moradia, enfim, dos mais variados e quando bate na porta da Defensoria e tem o seu direito assegurado, esse cidadão sabe a importância da Defensoria. Com uma década de existência, o órgão hoje conta com 119 defensores públicos, está dividido em 24 núcleos e contabiliza mais de 3 milhões e 400 mil atos praticados em prol dos catarinenses. Além de atender todas as áreas de direito de família, cível, infância e juventude, tem uma atividade também na questão de educação, de medicamentos. A Defensoria Pública, ela também não só presta atuação judicial, só no judiciário, a gente faz também educação em direitos, orientações jurídicas. Todas as demandas que procuram, os cidadãos que procuram a Defensoria Pública, a gente consegue dar um respaldo, nem que seja uma orientação. É uma porta aberta que o Estado de Santa Catarina criou em 2013, abriu uma porta para a população que tem diversas necessidades, possam procurar a Defensoria Pública. Agora esse serviço deve ser expandido, a gente tem uma emenda constitucional que determina que todas as comarcas devem ter Defensoria Pública, essa emenda constitucional tem que ser cumprida, é uma emenda constitucional que também trouxe não só o assento, a Constituição, mas as autonomias da Defensoria Pública que essa casa já reconhece, a gente também agradece muito isso, porque são autonomias de suma importância para o crescimento da Defensoria Pública. Agora a gente tem que levar, esse serviço tem que colorir, como a gente comenta internamente brincar, colorir o Estado de Verde para ter atuação em todas as 111 comarcas.